Bom, olá pessoal, bem vindos, sou Dan Hobbit, não é nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, você quer ir paraquedas aí, focar no conteúdo do Barframe no Google ou no YouTube, rapaz, deixa o meu canal, deixa o likezinho, se inscreve no canal, se inscreve, só se inscrever, tem um sininho ali, é grátis, tem vídeo todo dia, cara, é o seguinte, estamos na série Baby Frame aqui, na reta final do Baby Frame, estamos no capítulo 113, é isso mesmo? 113? Caramba, eu até esqueci, 113? Não, 112? 113? 113? Espera aí, que agora eu tenho que buscar aqui na minha coleção, 113, gente, capítulo 113, inacreditável, caramba, é o seguinte, vamos formar sabe o que é o Gauss hoje, é, ó gente, a parte do BP dele, tá, vamos ver aqui, ó, onde você vai comprar, vamos aqui, você vai ver aqui, no mercado, tá, vou escrever Gauss aqui em procurar, ó, Gauss, tá, e aqui, ó, temos o nosso Gauss aqui, tá, você vai estar pagando aqui 30 mil de crédito, tá, vamos comprar mais um aqui, só para né, 30 mil de crédito, você tá comprando aqui, opa, acabei minha tela, tá aqui, ó, 30 mil de crédito, beleza, aqui em cima, show, tendo comprado o seu diagrama, você vai ter que formar as três partes, que são aqui, vamos lá, as partes são o neurovisor, quase sempre é isso, neurovisor, chassi e o sistema, tá, vamos colocar aqui, Gauss, Gauss, opa, Gauss, tá, bom, tá aqui, eu já tô fazendo as partes, certo, o que eu achei mais difícil de cair, gente, foi no neurovisor, alguns acham também no chassi, tá, mas o sistema caiu demais, a chance de cair aqui, ó, se você entrar aqui no site, vamos entrar no site deles, aqui, ó, pra mostrar aqui, vamos colocar Gauss, né, que eu tô achando, é, vamos lá, vamos aproveitar aqui o site do próprio Warframe, aqui, ó, vamos colocar Gauss, 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 aqui eu mostro pra vocês aqui, já na parte, aqui, vamos gauss eles colocam lá que é 7% uma coisa assim gauss vamos ver a chance dele está dizendo aqui ó rotação, vamos ver a rotação dele aqui ó pronto, ah esse é o mais difícil quase garantido vamos ver aqui eu vou aproveitar aqui e vou mostrar a tela pra vocês o que eu estou vendo aqui no monitor 2 está aqui ó, deixa o robin luis aqui está muito grande né ele está dizendo aqui no site tá o drop, está vendo aqui ó o drop dele, deixa eu só mexer aqui um pouquinho, está com aquisição, não dá pra ver, está dizendo o seguinte, esperado né quase garantido e aqui são as rotações, garantido 27 vezes mais ou menos né mas assim eu fiz acho que mais ou menos isso gente, fiz umas 25 vezes tá, está dizendo que o diagrama do sistema é mais difícil de cair tá, eu achei o neurovisor, tá bom mas aí a gente vai ser caso a caso tá e também aqui o que é interessante também a rotação aqui a construção dele né você vai precisar, vamos ver a rotação que também é interessante mostrar pra vocês aqui ó aqui não tem, ele vai vir na rotação C tá gente, geralmente seria na terceira e na sexta rotação, ou na quinta também peguei tá, ó mas o certo gente é você fazer até a rodada 6 tá, beleza, deixa eu tirar aqui o monitor 2 para não fazer igual aquele dia que eu fiz da da própria Ivara, tirei, tirei, beleza, dá pra gente jogar lá, então é o seguinte, aonde dropa ele tá, eu tô com uma cora minha corinha né, porque assim, a cora, deixa eu pegar aqui ó, vamos aprimorar vamos tirar o Inejaz e o Guardia pra não atrapalhar vocês, tá bom essa aqui é onde eu alcance, beleza aqui, não precisa disso aqui também não tá pode dropar mais mana, ué, foi interessante, vou deixar aqui, tá bom e a Celtrinha, tá, que eu achei que foi legal pra matar ele lá beleza, só aí, eu vou usar só o Bajamentis, a Cora, vou jogar o 2 que é um bichinho que vem trazendo a bomba né, e eu uso a Celtrinha pra matar ele show, então vamos lá fazer a missãozinha aqui, vou fazer só umas 3 rodadinhas pra não ficar tão longo o vídeo pra vocês né que tamo aqui já na reta final gente, deixa o likezinho, se inscreve no canal, chama os amigos pra jogar o ar-frame que é muito legal gente é o seguinte, vamos ver aonde que dropa o Encedra, em Kelfi, beleza, é uma missão de interferência lembra que tem aquele ponto azul, escuro, azul claro, o branco e vermelho tá, vamos lá não sei se vai entrar alguém aqui, vamos entrar pra alguma parte né, e eu vou ficar até a rodada 3 porque na 3, que é a rotação né, que é ABC né, só que estranho que eu peguei na rotação 5 também gente agora eu não sei se seria A, A, B, C, C, C hum, não sei, acho que não, tá, mas eu peguei geralmente as partes do Gauss na terceira rodada e na quinta, tá, na sexta geralmente eu consigo pegar lá uma relíquia Axe, tá bom, aqui assim gente ó, não tem muito segredo tá, a gente vai aqui pra missãozinha né, é como se fosse uma sobrevivência na verdade né, viu que eu tirei lá as minhas, as minhas relíquias né, as minhas, os arcanes, vamos pôr aqui ó, apertar logo isso, vou pôr ele aqui rápido aqui, tá, opa, quase que apertei alguma coisa aqui tá vendo, estamos aqui na posição vermelha né, no bisoninho, na vermelha, então já tem umas luf também vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui ó, aqui eu vou colocar no vermelho, vou jogar a teia da cor aqui, tá não é nem ser pra proteger isso aqui tá gente, é mais pra poder os inimigos se aproximarem e eu dropar mais itens, tá ó, dropou o vermelho, certo, já vou pegar o vermelho aqui ó, já tô no vermelho e vou colocar aqui ó tá, o que vai acontecer, como tem pouca mana, eu vou apertar o Q aqui e vou gerar um pouco de mana aqui tá, pra quê? quando vem o inimigo da bomba, eu vou apertar o 2, pra cercar ele, e aqui você fica esperto, eu vou aumentar o som pra mim aqui ó, eu vou pelo som, quer ver ó ataca-nos e nós vamos counter deixa eu apertar o 4 aqui não, tá vindo de lá ele ó ó, dentro daqui ó pro baixo aqui ó, dentro daqui ó caçadana que tá vindo ele tá vindo, tá vindo o inimigo da vindo aqui ó vou apertar o 2, travei ele ó travei, tá vendo ó, não tenho a gola andar, tô com o 2 apertado ó, de novo ó olha lá, apetei dois de novo, tá vendo? E a Celta eliminou ele, tá? Beleza, eu vou fazer isso aqui em todas as partes, foi o vermelho concluído, certo? Agora eu vou fazer o que? Esperar cair outra chave ali, a gente vai em grupo, é muito mais rápido, caiu aqui o azul claro, tá? Chavinha azul claro, peguei o azul claro aqui Cadê? Chavinha azul claro tá aqui ó, vamos no azul claro aqui ó, essa aqui é o branco, vamos no azul claro Vamos lá, azul claro tá aqui, eu ponho quatro pra proteger a Cora, não é nem pra proteger essa pilastra, porque eu fico mais sossegado aqui, né? Como não tem nullify de nada, eles ficam presos na teia e com a Cora eu fico só mais preocupado em usar o dois Não uso dois aqui em nenhum bicho, tá gente? Usa só mesmo quando aparecer o... Olha lá Olha o barulho, não é pra cá, olha aqui, olha lá, vindo aqui ó, aperto dois, travei ele, a Celta na cabeça dele, morreu, beleza? Agora tem a branca e temos... Tá? Vamos lá na branquinha Ó, já caiu a chave do azul claro, tá vendo aqui ó, azul claro não, caiu o azul escuro, vamos lá Ó, o azul tá pra lá O cara tá gostando, né? A colinha é chavinha de bola Coloquei no azul escuro, né? Já coloco aqui ó E tem um bônus, tá vendo ó, bônus de cadência de tiro para os tênus, ainda bem que é bônus E tem um branquinho aqui ó Não, vou pegar o branco e deixar o cantinho aqui pro cara não usar, esconder aqui pra ver o baú O cara não vai achar Vou esperar agora vir de novo Terminou a rodada, gente, na quatro Terminou essas quatro pilaça, né? Não tem o nome desse negócio aqui mesmo Conduite É conduite, é conduite azul Acabou os conduites Você tem o dropper Pra cá Pra ver Aqui ó Bem-vindos e ó lá O cara tá eliminando ele, né? Mas tá vindo Beleza, ó lá, agora falta mais o branco Tchau, peguei ó Vou botar o cuba com a mão, guardei ali no cantinho Pro cara não pegar Se você colocar dois ao mesmo tempo, gente Fica meio confuso, tá? Aqui de novo, coloquei aqui Como eu tô sem energize Pra não faltar mana, eu vou e solto esse bolachinho, entendeu? Deixa eu tirar esse cara aqui Pra não ficar atrapalhando E vou esperar O energize é muito bom, né? Porque uma bolinha daquele mana que cai Ah! O que você pode fazer também, gente? Pra não faltar mana Vou esperar que vocês estão aqui Cadê o inimigo? Tá ali ó Né? Ó lá Aqui veio, veio uma relíquia Uma relíquia Neo A3, tá? Então vamos continuar aqui Na outra rodada O que eu posso fazer, gente? Como é? A proteia? Você não foi que eu coloquei proteia? Foi ele? Ou ele tá ali proteia, cara? Vamos ver Bom O que eu posso fazer pra ajudar na mana? Eu posso vir aqui perto do que, ó E posso colocar Um espectro Esse meu espectro que eu montei Ele é uma proteia A proteia A proteia sai pra que, gente? O que que ela vai fazer? Ela vai jogar mana no chão Vai jogar É Vita, né? E vai jogar também Munição Então, ó Tivemos no escuro aqui, ó O que que é legal isso? A proteia É isso, né? Porque ela vira praticamente O seu energize, né? Né? Ela vem aqui, ó Eu marquei o espectro, ó Ela vem pra cá Vai soltar um burotinho Vem, filha Vem, filha Vem ajudar Ela vai soltar um burotinho pra mim aqui perto, ó Ela vai soltar um burotinho pra mim aqui perto, ó Solta, solta, solta Vem, vem Vem Mata os bichos também, né? Ó E já soltou Ó, vi soltou vida aqui, né? Já vai soltar Mana E aí fica mais tranquilo pra jogar Até fazer mais rodadas, né? E ela também bate, viu? Eu puse uma Celtra pra ela Ficou show, né? É, uma setezinha Eu gosto de fazer espectro, né? A auxilia é demais o jogo Olha, já viu? Ela soltou mana aqui, ó Sim Olha lá Olha esse bruto dela aqui, ó Travei ali Travei de novo Vou pegar o branco aqui, ó E ela vai me seguindo O branco, vou pegar o branco aqui Vamos lá pro branco, ó O cara pode tocar em algum lugar? Não, né? É, vou cruzar meio que não fica assim Fica essa bagunça Porque eu não sei se o cara vai colocar lá Caiu o Ash Caiu o Neurovisor do Ash, tá gente? Não é da... O que caiu aqui foi o... Passou É, foi o Neurovisor do Ash, tá? Aqui eu vou mudar pra Celto de novo Ó, tá... Tá bichinha aqui, ó Minha... Ó, ela soltou o bruto também Ah não, ela soltou a arma dela Ó, você já sabe bem a mana, né? Então é excelente Porque ele vai jogando sozinho E não tem muito recurso e tal Monta um espectrozinho aí Ó, galera Ela soltou muito recurso Mas... Não tem mana Não tem arcane pra gerar mana Põe um espectrozinho dela Ó lá Cadê? Opa Tá vindo aqui debaixo Opa, não Cadê? Tá vindo, ó Entra ali, ó Ó Já morreu Uhum Vamo lá agora pro próximo Próximo... A chave do azul claro tá aqui, ó Azul claro Vamo lá Volta Vem, vem, vem espectro Vem, vem Tá com preguiça? Azul claro, ó Cê entenderam a mecânica, né, gente? Pus o espectro aqui pra me auxiliar Tem um vermelhinho aqui, ó Vou pegar o vermelho aqui também É aqui, ó Já vou jogar aqui No cantinho Aproveita e pega, né? O segredinho da cor, gente Não joga o dois aqui em ninguém, tá? Deixa o dois pra vir só Quando vir o carinho da bomba lá, tá? Deixa o mais prático O quatro lindo tá ali Vendo aqui, ó Ó lá, vê Bom Vou pegar a chave vermelha daqui A chave vermelha que ela pegou Tá aqui vamo ver Estou na segunda rodada, tá gente? Fica até o finalzinho aí Sabe pra acompanhar o vídeo? Tô no finalzinho do Baby Frame Na série já tá chegando Já nos seus momentos finais Tem algumas coisas aí Pra gente tá colocando vídeos Tem que ter mais uns dez vídeos aí pela frente, tá? Então você participa Fica aqui Deixa o like temos amigos jogar ou jogar um jogo do ar frame não sei jogar isso aí é muito complicado não tem baby frame cara a é um vídeo para quem está iniciando de passo a passo mas deixa o like aqui mas foi a neo r4 então uma rodadinha né na rodadinha relíquia a gente pensar aqui há nove minutos né fora o drop do próprio gauss é sem as relíquias, vem relíquia neo, vem axe vamos esperar mais aqui o que é isso aqui? o que é esse negócio? sei lá nunca tinha visto isso tá isso no vermelhinho aqui é red e ready vamos lá vamos ver que vai ter sorte aqui o cara tá esperto que eu tô colocando aqui né e não deixa falhar tá gente não deixa falhar portadores e chaves fortificados então vamos lá cadê? vem, vem, cadê meu bichinho? vem cá tô mais esperto aqui ó eu sempre deixo, deixo minha arma curta-lo olha aí, vem vindo bichinho ali já matou, o cara tá bravo ali tá bom o carinha tá ajudando a gente viu né vamos ver se tem uma chave aí a branca tá aqui ó o cara tá jogando aqui o cara tá jogando vamo lá um branquinho aqui né e essa rodada aqui tem a chance de vir tá gente essa aqui é a rodadinha aí se não vir tá a gente extrai mas assim aí você precisa ficar muito tensa você vai ter várias vezes vai fazendo algumas vezes até cair tá eu farmei hoje eu fiquei das eu acho que foi das ou por 2 da manhã até mais ou menos 2 da tarde eu devia farmar é que foi almoçar voltei e parei né não é dos a fim mais complicados da gente tensa ai para fazer complicada ainda tem que formar o heros meu deus ali? não era ih eu errei eu errei em quem eu joguei vai pra cá caça me perdi falei eu subi aqui que tá muita fludaceira ah eu acho que eu setei não é? eu acho que eu errei acho que eu setei acho que eu errei não lembro vamo lá tem a chave azul clara aqui ó deixa eu botar alguns bichos aqui pra ver se dropam alguma coisa aqui ó chave azul clara tá ai ó e a branquinha tá aqui ó não é azul clara também tem a azul escura né? tá ali ó a chave chave requeria azul escura vou pegar azul escura já vou deixar ali do lado sai filho eu soltei a chave aqui eu soltei a chave aqui tá aqui o galinha tá aqui já peguei azul escura tá aqui cadê? oxe pra deixar azul escura quem tem qualquer chave devolve? eu soltei aqui no chão né? ué aqui ó tá de volta aqui ó os caras roubam a chave? sei lá não notei isso eu piso no chão num canto e tal no outro eu soltei aqui no chão né? vai saber bom já vou colocar aqui ó é essa rodadinha tá? que tem a chance de vir tá? se a gente finalizar e a gente extrai vamos ver o que vai dar aqui né? quem sabe poderia ter ficado mais tempo aqui mas assim é legal pra formar as outras coisas tá? mas gente ah vamos ver vamos ver quem sabe né? quem sabe véi o mais difícil pra mim foi o barulho se tiver com fone de ouvido você vai ouvir 7 nanlivender ó vem dali ó e que veio? ah não veio veio relíquia atos tá vendo? atos g4 aí tem que continuar mais vezes e aí e aí vai gente eu não vou estender muito o vídeo tá? então você faz o que? você vai continuar aqui tá? eu vou pra extração o cara vai querer ficar aqui né? eu vou pra extração e e só pra o cara vai falar ah mas não veio eu sou nobe eu sou nobe eu sou nobe esse nobezinho aí vai embora já você já faz meio eu não quero falar de novo tá? então você vai continuar fazendo as missões gente vem com um grupo tá? se tiver com a Cora vai ser legal fica mais fácil tá? e eu não testei contra o personagem porque eu chego com a Cora muito mais tranquilo pra fazer isso aqui tá? aí você vem aí também com os amigos aí faz tá? e aí vai se divertindo aí pegando galo depois quando acabar a série baby frame gente daqui uns daqui uns uns 5, 6 dias por aí eu acho mais ou menos vem aí uma sequência de build pra todos os wireframes né? eu vou trazer os wireframes que não são prime são wireframes normais mas eles se aplicam também para os wireframes prime tá? então não é que você tem um wireframe prime que o seu é o melhor do que o seu não prime tá? beleza gente? então deixe seu like e seu joinha e vamos encerrar por aqui dá pra extração né? beleza gente? então abração a todo mundo aí e faz essa rotação tá? na rotação acho que é na C gente é na rotação na C tá? na C e na 3 tá? aí o que a gente ganhou aqui ó meu crédito relíquias né? axe neo a3 ar3 o neurovisor do Ash também caiu aqui no outro gigano e eu vou dar umas coisinhas aqui beleza gente? então deixa o likezinho aí falou pessoal até mais e chama um amigo pra jogar babyframe cara vamos lá vamos aumentar a comunidade aí valeu pessoal até mais valeu e deixa o like